Oi, oi, executivas! Estou aqui para mais um videozinho do Mundo Executivo, para trazer sugestões e dicas para o nosso dia a dia, nesse meio corporativo, para nós, mulheres, que todos os dias tem essa função de sair de casa, estar bem arrumada e, melhor que isso, se sentir bem arrumada, não é mesmo? Que é isso que é o que mais importa. Então, eu estou aqui para dar dicas para vocês, trazer sete sugestões de roupas, de peças, para que vocês iniciem esse ano de 2020 com muita elegância. Então, são sete peças rapidinhas, práticas, que a gente pode já buscar no nosso guarda-roupa e, para quem não tem, consegue facilmente adquirir e já sair montando seus looks e andar muito bem elegante, muito bem vestida ao longo do ano de 2020. Que tal? Vamos lá? A minha primeira sugestão de peça, para que você tenha no seu guarda-roupa, é uma calça clochar. Por que eu falo da calça clochar? Porque ela serve para todos os tipos físicos, para todas as alturas, para todos os biotipos, para todas nós, mulheres altas, baixinhas, gordinhas, magrinhas. A calça clochar é excelente para qualquer tipo físico, então a gente consegue usar ela muito bem em diferentes ocasiões. Então, a calça clochar, eu sempre indico, acho que ela é indispensável no guarda-roupa e também é uma forma da gente montar, criar looks diferentes com essa calça e ficar muito mais elegante. Então, a nossa ideia do vídeo de hoje é trazer dicas de peças que nos deixam mais elegantes e a calça clochar tem isso. Como ela tem aquela amarração aqui na cintura, eu consigo aproveitar ela com uma camisa, como a que eu estou usando agora. Eu consigo usar ela no ambiente de trabalho, tranquilamente. Eu consigo usar ela com uma regata básica, com uma blusinha super básica, com uma blusa de manga sino, com uma regatinha de alcinha e um blazer por cima. Então, ela facilmente se adapta em muitas outras peças. E a gente também consegue usar essa calça com um salto alto, com uma sandália, com um escarpão, com uma rasteirinha, com uma sapatilha. E no inverno, para quem tem inverno, onde você mora, porque aqui eu sou do sul, então aqui tem um inverno bem rigoroso, eu consigo aproveitar essa calça também usando bota, porque ela consegue ser um pouquinho mais larguinha a boca da calça. Então, eu consigo jogar com uma bota por baixo dessa calça e ela fica super bem elegante, super bem vestida. Então, a calça clochar, ela é super versátil, é bonita, é estilosa, é moderna e a gente consegue aproveitar muito bem essa peça. A minha segunda sugestão de peça seria uma camisa, mas não é qualquer camisa. Não é aquela camisa tradicional, clássica, mais durinha, mais formalzinha. Não é aquela camisa. Esquece essa camisa. Vamos olhar para outros tipos de camisa. Uma camisa mais solta, tá? É essa a sugestão que eu dou para vocês. Uma camisa mais solta, mais leve, que tenha um tecido um pouco mais maleável, que a gente consiga usar ela em diferentes ocasiões e também peças de roupas que a gente consegue adaptar. Sempre que você for comprar, essa também é uma dica, já misturando um pouquinho. Sempre que você for comprar uma peça de roupa, imagina ela e com o que mais você pode aproveitar. Porque normalmente a gente sai preparado para comprar aquela peça de roupa. Ah, eu quero comprar uma camisa branca para usar. Por que você quer aquela camisa branca? Porque eu quero usar com aquela calça e eu não tenho. Não tenho essa camisa branca. Ou a gente sai preparado para buscar uma blusinha de alcinha para usar com aquela saia. Enfim, normalmente a gente vai em busca de uma peça de roupa, já pensando em usar apenas com aquela roupa que a gente já tem em casa. Com aquela peça que a gente já tem em casa. Ou com aquela calça, aquela saia, enfim. Então a gente só pensa na roupa para aquela peça que a gente tem em casa. A gente nunca sai olhando uma peça de roupa que a gente pode usar com todas as outras que nós já temos em casa. Então a minha dica para vocês é essa. Quando você sair de casa preparada para comprar uma peça de roupa específica, seja ela camisa, blusa, calça, sempre pensa quando for comprar essa peça com o que mais eu posso usar. Será que eu posso usar também com aquele jeans que eu tenho? E aquela saia eu consigo? E aquela calça, será que fica legal? Ah, eu também tenho uma saia colorida. Será que essa blusa serve? Então pensa nas roupas que você já tem e o quanto você pode aproveitar essa roupa que você está comprando com as demais peças que você já tem no seu guarda-roupa. E aí você vai ver N possibilidades. Então a camisa, quando eu falo da camisa mais solta, ela pode ser uma camisa um pouquinho maior que o seu número. Uma camisa que tenha um tecido mais leve, mais maleável. E que você consiga usar com aquele jeans, com aquela calça clochá que eu acabei de falar, para dentro da calça. Com aquela saia jeans no final de semana, com aquele short jeans na praia, que é tão bonito, é tão estiloso. Usa um short jeans e coloca uma camisa, ele já muda o visual, ainda mais a gente executiva que raramente usa um short jeans. Então quando usa, aproveita aquela camisa que ela é um pouquinho mais solta, consegue colocar um lado só da camisa para dentro e o outro lado deixa para fora do short. Então a gente consegue aproveitar melhor essa camisa e ela deixa o visual muito mais estiloso. E é claro que a gente consegue aproveitar e muito no ambiente de trabalho. Porque serve para essa calça clochá, com uma calça tradicional de alfaiataria, com uma saia lápis, com uma saia midi. Então a gente consegue jogar essa camisa em várias outras composições para o ambiente de trabalho. Mas também a gente consegue aproveitar naquele final de semana, naquele happy hour, na praia. Então são N situações que a gente consegue aproveitar. Então essa é a minha segunda sugestão. A minha terceira dica de look, de peça de roupa para você ter no seu guarda-roupa, é um blazer alongado. É aquele blazer que ele foge do tradicional, que eu sempre dou a dica aqui para vocês. Então para quem já tem aquele blazer tradicional, investe um pouquinho mais num blazer alongado. Porque esse tipo de blazer a gente consegue também usar em diferentes ocasiões, em várias outras composições de looks. E também ele deixa muito mais elegante. E serve sim para quem é baixinha. Antes que alguém já pense, ah, mas eu sou baixinha, eu vou usar um blazer maior, mas um blazer alongado ele vai me encortar. E não tem nada disso. Muito pelo contrário. O blazer alongado, aquele que fica abaixo, até a altura aqui do quadril e um pouco abaixo, ele alonga. Ainda mais quando a gente está com o peito do pé amostra, que essa também é uma outra dica para quem é baixinha. Não é que a gente não possa usar uma rasteirinha ou uma sapatilha. Claro que pode. Desde que a gente deixe o peito do pé mais amostra, que daí ele dá essa sensação de alongar. Então essa é mais uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Então o blazer alongado, ele também dá essa sensação de a gente ser mais alta. Eu sou super baixinha e eu tenho blazer mais alongado, porque ele deixa, além de deixar o andar muito mais elegante, porque ele é mais solto, ele é um pouquinho maior, a gente consegue ainda passar essa elegância, essa segurança na hora de se vestir com um blazer alongado. Então essa dica é infalível. A minha quarta sugestão é um vestido de malha. Um vestido de malha? Um vestido tão simples de malha e que marca tanto? Sim, um vestido de malha. Por que eu falo do vestido de malha? É claro que eu estou falando daquele vestido que tem um tecido bacana, um tecido legal, não uma malha muito simples, mas tem e existem hoje em dia muitas opções para a gente adquirir um vestido super simples de malha com um tecido muito bom, um tecido com qualidade. Então eu posso até deixar uma sugestão aqui para vocês, mas o vestido de malha a gente consegue adaptar ele e usar em N ocasiões. Eu não estou sugerindo aquele vestido tradicional de alfaiataria, que a gente só consegue usar no ambiente de trabalho, justamente por isso, porque a gente vai acabar tendo ele só para o ambiente de trabalho. E quantos vestidos lindos a gente tem ou olha no guarda-roupa e vê que só consegue usar no trabalho. E a gente ama aquele vestido, gostaria de usar ele, inclusive, no final de semana, mas não consegue, porque ele é muito formalzinho, ele é muito arrumadinho para usar no final de semana. Então o vestido de malha, além da gente adaptar com muitas outras peças, com muitas outras situações no ambiente de trabalho, a gente também consegue aproveitar ele no final de semana, num happy hour, na praia. Então são muitas situações que a gente consegue aproveitar, além dele ser super adaptável com acessórios, com lenço, com blazer, com casaquinho, com jeans, com esse blazer mais alongado. Então assim, gente, são muitas possibilidades da gente aproveitar esse vestido e deixar o visual muito elegante. Por isso que eu sugiro sim o vestido de malha para vocês, para que a gente possa aproveitar aquela versatilidade no look e também a elegância. A minha quinta sugestão seria a saia midi. O que seria a saia midi? É aquela saia um pouquinho mais soltinha e que ela vai até o joelho ou um pouquinho abaixo do joelho. Eu sou baixinha, então eu uso muito a saia midi e muita gente tem esse pensamento, esse pré-conceito de achar que a saia midi não pode para quem é baixinha. E esse conceito da saia midi é o mesmo que eu falei para vocês lá no início da calça clochar. Que ela serve, a saia midi ela serve para todos os tipos físicos, para quem é baixinha, para quem é gordinha, para quem é muito magra, para quem é muito alta, para todos, para todas nós mulheres. Então, gente, a saia midi, vocês não têm ideia do quanto ela é elegante, o quanto ela deixa o visual moderno, sofisticado, o quanto ela nos deixa muito mais feminina, muito mais moderna. Então, assim, eu sugiro para vocês, quem acha, nunca experimentou, nunca colocou uma saia midi, pegue aquela saia que você está lá naquela loja, experimenta ela. Por mais que você tenha aquela, ai, não, saia midi não tem nada a ver comigo, experimenta a saia, eu tenho certeza que a maioria de vocês que experimentar pela primeira vez uma saia midi vai amar. Eu também tinha esse preconceito, eu também tinha esse cuidado por achar, ai, eu sou baixinha, vai ficar horrível, vai me deixar sem perna, vai me deixar feia, vai me cortar, não tem nada a ver comigo, ela é muito mais soltinha. E eu amei a saia midi desde a primeira vez que eu experimentei e, realmente, ela faz toda a diferença hoje no meu guarda-roupa, porque eu tenho muitas saias midi e consigo aproveitar ela no final de semana, na praia, no ambiente de trabalho. Agora, inclusive, eu estou usando uma saia midi preta e estou com essa camisa e um salto alto. Então, ele deixa, assim, o visual muito elegante quando a gente usa a saia. E eu consigo usar ela com uma t-shirt, com uma regata, com uma camisa, com um blazer, uma regatinha de oncinha e um blazer por cima, com uma raqueta jeans no final de semana. Então, além da gente conseguir aproveitar essa versatilidade que existe na saia midi, eu também consigo usar no ambiente de trabalho e sem esquecer o propósito desse nosso vídeo, que é deixar mais elegante. Então, sem dúvida nenhuma, a saia midi deixa muito elegante e estiloso o nosso visual. A minha sexta dica seria uma regata. Uma regata bem acabada. Sabe aquela regata simples, básica, mas que ela tem aquele corte bacana, que ela demonstra que não é uma regata muito simples. Ela é uma regata que vai fazer o complemento na outra peça e vai te deixar com um visual bacana. Então, ela tem um tecido mais acabado, com uma costura bem acabada. Isso é muito simples da gente visualizar na hora da gente comprar. Quando o tecido é bacana, é de qualidade e está bem acabado, a gente olha a costura. É simples de visualizar e tem aquele corte que ou ele é um corte mais reto aqui ou ele é uma regata que ela é uma tira mais larga. Eu acho esse corte muito mais elegante. Ele ajuda na elegância do visual quando a gente busca esse tipo de regata. Então, a minha sugestão para vocês é ter uma regata super básica que a gente consiga usar com uma calça de couro, com uma saia de couro, uma saia midi. Ou pode usar com uma calça jeans e um cinto. Ou a gente pode usar com uma calça clochar, com uma calça de alfaiataria e acrescentar um acessório. Então, a blusa básica, ela vem para somar no visual e deixar as outras peças se destacarem, desde que ela tenha um bom acabamento e seja uma regata de boa qualidade. Então, essa é a minha outra dica. E a sétima dica, última dica e não menos importante, seria acessório. E eu tenho para dizer para vocês duas dicas de acessórios que eu acho que vocês têm que ter para completar esse mundo da elegância. Seria o cinto, que hoje em dia ele está muito presente no nosso guarda-roupa, no nosso look do dia a dia. E ele realmente faz toda a diferença, muitas vezes, quando a gente acrescenta um cinto. E a minha sugestão é o cinto aquele um pouquinho mais largo. Não tão largão, com aquela fivela enorme, mas um pouquinho mais largo. E que ele seja discreto, seja clássico, seja bacana de você compor um look para o ambiente de trabalho e também para o final de semana. E ele realmente, gente, faz muita diferença na hora que a gente quer mudar um pouquinho aquele visual. Sair um pouquinho daquela camisa e a calça. Então, você quer dar um toque a mais acrescentando o cinto. Ou então, até com aquela t-shirt ou com essa básica que eu falei para vocês, essa regatinha básica. Por ela ser básica e simples, quando você acrescenta com uma calça, uma calça de alfaitaria, por exemplo, ou uma calça jeans e coloca um cinto, ele já muda o visual. Ele já traz essa elegância quando você acrescenta o cinto. Então, o cinto é uma das minhas dicas de acessório. E a outra dica de acessório é um colar. Um colar um pouquinho mais solto, um pouquinho mais levezinho e que faz um complemento bacana no seu visual. Quando a gente consegue adaptar o colar no look, ele te deixa com uma elegância diferente. Você consegue acrescentar nesse colar, nesse acessório, a sua personalidade, o seu estilo, o seu modo de se vestir. Então, é muito legal quando a gente acha um acessório, um colar e que a gente se identifica, está aí a sua personalidade. Um pouquinho do teu estilo você consegue acrescentar no seu visual e no seu look do dia a dia e faz toda a diferença. Então, eu sempre sugiro o acessório, o colar, como uma dica para deixar, mudar um pouquinho o visual do nosso dia a dia. Só acrescentar naquela t-shirt, naquela regatinha básica, por cima da camisa, aquele colar mais solto, ele deixa o visual muito mais elegante. Então, essa é a minha sétima dica de acessório para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essas dicas. Eu tenho certeza que com essas peças, vocês vão conseguir andar muito mais elegante no dia a dia e mudar um pouquinho o visual do seu look para o ambiente de trabalho e também para aquele final de semana que a gente sempre tem dúvida do que usar, tá bom? Então, para quem está aqui pela primeira vez, pode me acompanhar também lá no Instagram, que é arroba Mundo Underline Executiva, que todos os dias eu trago dicas para vocês do look do dia, de look executiva, para nós mulheres, que todos os dias temos N desafios no nosso dia a dia, mas a gente quer fazer tudo isso sempre muito bem arrumada, muito bem elegante. Então, lá eu dou dicas todos os dias para vocês. Me tragam sugestões, me deem dicas aqui do que eu posso trazer para vocês de vídeo toda semana aqui no YouTube, que eu vou fazer com muito prazer, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!